Então, novamente, bom dia, tarde e noite, pessoas. Estamos gravando agora. Perdão, esqueci de começar antes. E agora a leitura do Perfura Neve. A gente tinha acabado um capítulo. Eu não sabia que era dividido em capítulos. Eu pensei que fosse um livro inteiro. Mas é em momentos com o personagem central ou o contexto central sendo a locomotiva, né? E eu realmente não sabia que ele tinha segmentos, né? Acabou a história inicial do nosso primeiro aventureiro ali, o refugiado. E deu errado. Deu bem ruim aquela história. Eu não sei se conecta as histórias. Eu não sei. Mas eu vou descobrir, tá? Agora aqui na segunda história, começando ela na página 117, mostra-se uma narrativa novamente. Uma narrativa em relação à locomotiva, né? A missão da espécie humana dentro da locomotiva e tal. E fala assim, ó. Percorrendo a branca imensidão de um eterno e congelante inverno de solidão, corre, de uma ponta à outra da terra, um trem cujo movimento nunca se encerra. Como explicar a vocês? Não posso dizer que os anos tenham me trazido sabedoria. Eu era criança. Eu me lembro. Eu tinha 12 anos. Vivia naquilo que se chamava de O Sul do Meio. O desbrava gelo se lançava como em todos os outros dias. Nós o chamávamos de PFN. O número 2, ou o trem, era um expresso perfura-neve. Muito luxuoso e de alta capacidade técnica. Um desbrava gelo. Na verdade... E ponto. Final. É... A história anterior, ela acaba com o apocalipse. Ninguém vive. Tirando o personagem lá. Aqui é um outro personagem, uma outra história. Aparentemente, o desfecho é o mesmo, né? E aqui, um menino de 12 anos, eu acho, fala o seguinte, ó. Papai, você acha que o Overmars não envelhece? Pugue. Pare de dizer bobagens. Nome estranho, né? Do moleque. Por que será que ele nunca traz boas notícias? Pergunta a mulher. E Stan Overmars. Se despede até amanhã. Stan Overmars. É como se fosse um noticiário que tem aqui uma... uma tela onde ele está aparecendo, né? E é um tal de... Tipo um repórter, algum do gênero. Mas a moça aqui é a esposa do cara e que é a mãe do Pug, provavelmente. Pug. Pug, o nome do cara. Do moleque 200. Por que será que ele nunca traz boas notícias? Ela se pergunta, né? E aí, o... Etan Overmars, que é o nome do cara, fala. E a seguir, nossos programas religiosos. E aí, ele narra de novo em relação à narrativa do cenário, né? Não tínhamos novidades do perfura-neve, dos mártires do outro trem. Como costumava dizer o pastor na escola. Obrigado, Etan. Obrigado, Etan. Agora, eu gostaria que vocês interrompessem toda e qualquer atividade. Fala um outro indivíduo aqui, tomando a tela, né? Tomando a posse da tela. Eu não sei se é o mesmo trem, eu acho que é. Parece que é um trem de irmão, né? Não tínhamos novidades do perfura-neve, dos mártires do outro trem. Será que é outro trem ou é outro vagão? Estranho eles falarem outro trem. De todo modo. Mudando aqui, né? Mostra a galera num dos vagões, né? Gostaria... No outro vagão, o vagão dos agricultores, né? Ouvindo reportagens, os agricultores ouvindo. Gostaria que vocês desligassem seus capacetes caso o destino tenha-lhes sido tão generoso. Porque agora vamos todos rezar juntos pelos mártires do expresso perfora-neve para que sejamos poupados do destino funesto que eles tiveram. Apressem-se, exploradores. Aí um dos caras fala Qual é agora? Hein? Qual é agora? Trabalho sujo de sempre, um outro fala. E um outro terceiro fala Os exploradores estão prontos. O quê? Como? Porra, isso vai azedar. Exploradores devem ser pessoas que vão sair do trem, né? Então eles estão dizendo que vão rezar pelos exploradores. Os exploradores devem ser tipo investigadores do mundo, né? E mostra aqui cenas de burgueses, de agricultores e dos próprios exploradores que vão explorar talvez, trabalho sujo, né? Saem um pouco do trem talvez. E aqui, Exploradores, preparem-se. Exercício B813. Vamos dar informações mais precisas para vocês quando estiverem lá fora. E um dos exploradores fala Merda. Aí é o líder aqui dos exploradores. Meus meninos, eu vim para abençoar vocês. E o explorador? Merda mesmo. Você tem razão. Comenta com o amigo. Aí é o cara, o comandante aqui, religioso. Antes da arriscada missão de hoje, nossa salvação está nas suas mãos. Que a santa locomotiva os proteja. E, novamente, um dos exploradores tenho... Fala assim, por que eu não tenho tempo para isso? Por que eu não tenho tempo para isso, né? Fala ele. Não sei, fala meio aleatório. Aí, no microfone aqui. Atenção, todos os vagões. Vamos dar início a um exercício de frenagem. E aí, novamente, a TV. Interrompemos nossa transmissão. Vamos proceder a um exercício de frenagem. Recolham-se, mantenham a calma e obedeçam as instruções. Aí, todo mundo, como assim? Como assim um exercício de frenagem? Vamos todos morrer congelados. Fala um dos... enfim, dos passageiros. Em que santa locomotiva? Isso não é possível, outro passageiro. Em um outro. Não se preocupe, minha querida. Não se preocupe. E aí, novamente, a instrução aqui. Na verdade, é uma narrativa. O menino de 12 anos falando. Eu não entendia bem o que estava acontecendo naquele dia. Só que era a primeira vez que o desbrava gelo iria frear. Ele chama de desbrava gelo, ou, no caso, perfora a neve, né? Ou pode ser, de fato, outro trem. Parente do perfora, né? Enfim, eu não sei. É ambíguo. Aqui está muito ambíguo. Não dá para saber se é o mesmo trem ou outro trem. Eles, de vez em quando, falam, ah, outro trem e tal. É bem ambíguo. A gente vai descobrir conforme lê a história, provavelmente. Aí, o menino de 12 anos fala, vou conferir a porta, papai. Pug, volte aqui agora mesmo, fala o pai dele. E ele abre a porta e vai conferir. E ele encontra os desbravadores do lado de fora. E aí, ele fala, narrando, eu nunca deveria ter seguido os exploradores. Ele começa a seguir os exploradores. E aí, eles vão numa área chamada Perigo. Ah, uma plaquinha. Perigo. Mas, o desbrava gelo é repleto de pessoas que nunca deveriam ter feito o que fizeram. Incluindo o Pug. E narra o passado dele falando que ele não deveria ter feito isso. Ele seguiu os exploradores. E seguiu mesmo. A porta vai se abrir, né? E o cara do explorador fala, tô de saco cheio. Não é possível. Isso é loucura. Ele põe um capacete que parece um astronauta, na verdade. Aí, o cara do clero aqui fala, frenagem em seis segundos. Fechamento do compartimento. Ele tá isolando o compartimento dos exploradores. Eles vão frear o trem e eles vão sair do trem. Cinco segundos. Vocês estão sentindo? A gente tá desacelerando. Vai parar, fala um dos habitantes do trem. Eu não quero isso, fala outro. Quatro. Cala a boca. Calem a boca, todos vocês. Eles sabem o que estão fazendo lá no norte, né? Lembrando que eles estão no sul. O sul do trem, o norte é a ponta do trem, né? É o motor. E aí, o cara da coordenação aqui. Está tudo bem, operador de radar? Três. Aí, muda o quadrinho. Operador de radar é o cara que tá direcionando o trem, né? Diminuando a velocidade. Lembrando que o trem ele é o que mantém a atmosfera, a temperatura e tudo, né? Se o trem para, tudo fica no risco, né? Aí, o cara da câmara de controle, da primeira camada do trem, da proa, né? Da proa, poupa, não sei. É do primeiro vagão. Até vocês, vocês podem ir até lá. Kennel, falam dos técnicos. Dois. Um. E ninguém fala nada. Zero. Frenagem. Abertura das portas. Caralho. E eles chamam isso de frear? Eles ainda estão em movimento. Fixação em posição exterior, falam dos aventureiros. Eles saem do vagão, vão pra fora numa barra de metal do lado do vagão, com uma espécie de rampa, assim. Sabe aquelas partes metálicas sobressalentes que dão uma espécie de acesso pro pé, né? Eles conseguem ficar de pé do lado do trem. Lá de fora do trem. Eles saem pela neve, assim, vagando. E um deles fala, caralho, caralho. E quebra a... Sabe aqueles bagulho de proteção de escalador? Tem um clipe, assim, que você engata numa corda e fica preso na corda de segurança? Esse clipe acabou de quebrar. E ele foi arremessado pelo vento. Esse cara que falou, caralho, e voou em direção à neve. E já era. Morreu. Já perdemos um homem, fala a ponte, né? Relatando, né? Porque ele não conseguiu travar na barra metálica externa do vagão e voou pra morte. Atenção para o grupo de exploradores. Estas são suas instruções. Aí um deles fala, isso é loucura, enquanto avança lentamente por fora do trem. A imagem está ruim, fala na câmara da primeira vagão. Vocês estão esquecendo que lá faz 85 graus negativos, fala um dos caras aqui da ponte de comando. A. Faz bem isso se des... Faz bem isso de... A. Faz bem isso de desacelerar um pouco. Você, operador de radar, meça suas brincadeiras, senão... Senão, né? Dando um arg nele, porque o cara falou isso de faz bem isso de desacelerar um pouco, né? Faz bem porque talvez a temperatura não seja tão fria, né? Porque quanto mais rápido, mais frio em todo modo. Aí ele continua, o operador de radar. Nem você pode fazer nada contra a gente, Kennell. Nem os pastores. Sem a gente, vocês estariam cegos. Eles são os técnicos sobreviventes. Então, podem... Eles têm um certo hierarquia, um certo poder ali. Aí o Kennell, né? Bom, Val, vá brincar no seu quarto. Val, a menininha que está ali na ponte, né? Essa é a filha dele. Ele manda ela brincar no quarto. Aí a Val fala, eu não fiz nada de errado, papai. Só estou curiosa, só isso. Ele manda a Val embora. E é um dos técnicos de radar, de controle da máquina. Curiosa? Você pode dar uma boa... Você pode dar uma boa operadora de radar quando crescer. Falam dos operadores ali. Não, quando eu crescer, vou ser escultora de imagens. Fala a Val. E ela sai do vagão, né? De comando. Eu me lembro, narra o menino, que naquela época eu queria ser explorador ou oficial de guarda. Aí continua a narrativa aqui, né? Dos operadores. Apesar de todas essas roupas, eles devem... Eles bem devem estar com o rabo gelado. Falam dos operadores, né? Porque eles estão no externo, né? Eles estão muito congelados com 80 graus negativos. Então, aí, o menino continua narrando. Algo que fosse nobre. E aí, o chefe de operação aqui, o tal do Kennell. Sigam em frente. Prossigam. E aí, novamente, a narração. Eu me lembro de ter esperado muito tempo. E aí, os operadores de radar entendido. E aí, novamente, o menino. Enquanto isso, as pessoas estavam surtando. E aí, mostra as pessoas aqui. Mas o que você está fazendo, o Silvestre? Aí, o Silvestre. Eu estava aguardando essa joia desde a partida. Santa locomotiva, eu lhe suplico. Outro rezando. É, essa joia? Uma granada! Silvestre se tira o pino da granada. E o outro fala, um dos caras estão ao lado. Uma granada! Não brinca, Silvestre! Fala um dos caras. E o Silvestre segurando a granada. Eu não quero morrer congelado. Vou explodir tudo isso aqui. Fala o Silvestre. Todos vocês vão morrer junto comigo. E ele com a granada na mão. ameaçando a galera ali em um dos vagões. Aleatoriamente. O cara surtou. Na página seguinte, bam! Explode a granada. E de fato, o Silvestre virou, sei lá, carne moída. E a galera do vagão queimando, pegando fogo. Ah! E aí, narra o menino de 12 anos na época. Foi a primeira vez que fizemos um exercício de frenagem, o que não durou muito tempo. E depois, os exploradores voltaram. E o explorador que voltou aqui tá sem o braço, cara. Porra! Os exploradores voltaram. A gente tinha te falado pra deixar esse aí lá fora. Falam dos... O cara da religião aqui, um dos conselheiros. Não enche o saco. Ele ainda tá respirando. Falam dos exploradores. E o cara sem braço ali, tudo nocauteado. Abram essa porra de divisória. Comanda um explorador. Que merda completa, ele fala ao entrar. Nem fodendo que ele tá respirando. Nem a pau. Fala um dos outros caras que vai analisar o cara ali. O cara tá morto mesmo. Ele leva uma cacetada na nuca, o explorador. Pá! Só por raiva mesmo. Você, meu rapaz, acaba de fazer a cagada da sua vida. E olhe que o reverendo Dixon tinha te avisado. Aí ele com a nuca ainda machucada e tal. E daí sai o cara que bateu nele de lado assim. Sim, general. Ele está a caminho. Tudo bem, general. Dando report, reportando o general enquanto o cara continua, o explorador continua indo embora, né? Aí pega o corpo do cara que ele resgatou de fora, né? Você viu, comandante? É engraçado ver como isso gelou seu sangue. Engraçado ver como isso gelou seu sangue. Entendi a piada. Aí, narrativa do menino. O silêncio voltou. Eu saí do meu esconderijo. O explorador tinha perdido algo. Ele pegou o que o explorador tinha perdido. Um brinco. E estava tão gelado que começou a colar no meu dedo. E aí ele continua narrando. Meus pais tinham morrido durante a tentativa de frenagem do desbrava gelo. Tudo por causa de um louco. Mas aquilo foi só o começo da loucura. Quinze anos se passaram quinze anos enfurnados no desbrava gelo. Então, o menino de doze anos agora tem vinte e oito. Vinte e oito anos. E ia ser ele contando o passado dele, né? Ele contando do momento onde ele ficou escondido na câmara ali. Ele não chegou a sair do trem mas ele viu tudo o que aconteceu com o explorador e voltou um só. Saíram vários e voltou um só e ele carregando um cadáver. O resto tudo morreu. Lembrando que deu tudo errado, né? Porque um cara explodiu uma granada no vagão e matou os pais do cara aqui também, né? Do coitado do menino. Que tinha fugido um pouco, né? E essa granada matou a família dele. Daí quinze anos depois enfurnados no desbrava gelo. Lembrando que ele fala desbrava gelo e não perfura a neve. que dá a leitura de que pode ser um outro trem. Não sei. Mais aquele narrando novamente. Na verdade há um passado numa cidade. O que você acha disso, Charlotte? Ainda temos de chegar às arenas mais rápido. Alfred, tenho que te explicar tudo. Aí eles vão lá num local aqui que eu não entendi direito. Aí volta para uma cena que fala o seguinte. Não está rápido. Não, peraí. Não tão rápido. Está distorcendo tudo. Ah, é tipo um filme. É um filme. Eles estão passando um filme no cinema. E aí eles estão vendo o filme e tal. Esse é de Alfred aqui e de Charlotte é do filme. Aí o cara, não tão rápido. Está distorcendo tudo, né? O filme, né? Aí ele diminuiu a velocidade. Mais uma corrida de charretes. Já cansei disso? Fala um dos caras. Você deveria experimentar o oeste americano. É extraordinário. É um comentário dos telespectadores, né? Mais uma corrida de charretes. Estou de saco cheio, né? Vamos ver um oeste americano. É extraordinário. Aí ele mostra o oeste americano enquanto eles comentam o filme. E aí no oeste, Alfred, nos mande para longe daqui. Não aguento mais esses caipiras aqui no meio. Não tenho créditos o suficiente. Vamos ter que passar pelo centro de novo, Charlotte. Fala um dos caras aqui. Me dá esse controle aí. Fala ela. Eles estão tipo uma cúpula. O Charlotte e ela tipo uma cúpula de holograma. Enquanto eles conversam, o cenário ao redor muda. É como se eles estivessem vivendo uma imersão de cenário. E o cenário é como se fosse uma realidade expandida. E aí eles estão lá com o controle na mão, conversando, vivenciando imagens holográficas de realidade perdida. Como se fosse um centro de imagens, né? Aí, me passa o controle aí. Fala Charlotte. Você, querida, você estava certa, querida. Aqui é muito mais tranquilo. Mas, sim, mas é sempre a mesma coisa. Fala ela. Estão presos numa bolha, literalmente. Daí, uma outra pessoa fala o seguinte, ó. Sinto muito, senhor Lambert. Você gastou todos os seus créditos. Aí o Lambert fala. Vocês não podem renovar um pouco essas viagens virtuais? É sempre a mesma coisa. Fala ele. E a Charlotte. Além disso, se ver no meio desses caipiras que ganharam um pulinho no paraíso é insuportável. E ela fala saindo da cúpula de holograma. Mas, fale alguma coisa, Fred. Levantando da cadeira. Eu sou muito influente no conselho. Conheço até Kennell. Pessoalmente, fala o Fred. Aí o controlador. Eu não posso fazer nada. Nossos bancos de imagens não são inesgotáveis. Aí o tal do 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 Fred. Alfred, né? Eu vou reclamar com o próprio Kennell. Vocês ainda vão ouvir falar de mim. Fala Alfred. Isso seria ruim pra mim. Por quê? Pergunta um dos controladores, né? Porque o Kennell é o meu pai. E o controlador é aquela menininha jovenzinha que a gente viu na cena anterior, né? Ela já cresceu aqui. Seria muito ruim. A menina que está controlando também. Por que seria ruim? Porque o Kennell é o meu pai. Senhor Braid. Estamos ouvindo, fala o Kennell. Antes que você se oponha aos conselhos, veja nossas últimas estimativas, senhor Kennell. Vamos aos fatos, meu caro. Aos fatos, fala um conselheiro aqui do lado. Esse Braid é um dos, eu diria, é um dos chefes de controle, não sei. Mas o Braid, ele tem informações pra falar pro Kennell que é tipo um governante do Esbrava Gelo. E não é Perfora Neve, né? É uma outra história, eu acho que é um outro locomotivo. Mas enfim. A temperatura externa está atualmente em 83 graus negativos, o que é uma melhora muito clara. Você pode ressaltar. Então, tá esquentando. A produção agrícola está mais do que satisfatória nos vagões de agricultura. E as previsões para a carne são excelentes. O programa de limitação da natalidade está rendendo seus frutos. As pessoas estão aceitando pouco a pouco. Quer não ter filho, né? O entusiasmo com o grande sorteio está no auge. Eles têm um tipo de bingo aqui. Tivemos que aumentar o número de contemplados. A demanda era muito grande. E aí, um dos conselheiros fala, então, tudo está indo bem, meu caro Kennell. Você vai ter dificuldades em encontrar motivos para alimentar esses discursos de que você, esses discursos que você já conhece. Mas, continua o cara que, esqueci o nome dele, peraí. O tal do Brad. Mas, tem alguma coisa acontecendo, fala Brad. A demanda por antidepressivos está imensa. O medo do choque frontal. Aí, continua. narrativa com o perfura neve ou com o que resta dele aumenta cada vez mais. A demanda por antidepressivos, o medo do choque frontal. Aí, a narrativa, não sei se narrativa, eu falo. Choque frontal com o perfura neve ou com o que resta dele aumenta cada vez mais. Então, o perfura neve que é uma locomotiva que, acho que é ultra locomotiva, está na mesma linha de trem, aparentemente, que está na frente dessa quebra neve, dessa locomotiva da secundária, aparentemente, a outra locomotiva e o perfura neve está desacelerando. Então, eles podem colidir com o trem da frente. Aparentemente, é isso. Foi o que eu entendi. Não sei, estou posto errado. Aí, o Kennell fala, a gente tem que entender esses pobres diabos, eles não têm o espírito tão elevado quanto o meu, quanto o seu, Monsenhor. Aí, um dos conselheiros, não gosto dessa sua ironia, Kennell. Então, o espírito elevado quanto o do conselheiro aqui, né? Tem que entender esses pobres diabos, eles não têm espírito tão elevado. Aí, o Brandy continua falando, devo chamar a atenção de vocês, por fim, para o crescimento significativo dos cosmonitas. Aí, o Kennell, quando penso que eles acreditavam que nós estávamos numa neve espacial, numa nave espacial, lançada no vazio, quando penso que eles acreditavam que nós estávamos numa nave espacial lançada no vazio, cosmonitas, tá rindo os caras, os caras pensam que são cosmonautas e não estão num planeta girando em falso, em torno de um trilho, né? E aí, o Kennell continua, essa foi a frase do conselheiro, o Kennell continua, a gente pode eliminá-los quando quiser, ou usá-los como pilotos. Aí, um dos conselheiros, eles são bem soltinhos no espaço, eles são bem soltinhos no espaço, para poderem ser largados no ar, hahaha, faz uma piada que eu não entendi direito, um dos conselheiros. Bom, o conselho está me aguardando, fala Kennell, ele cai fora. Papai, fala a moça ao ver o Kennell do lado de fora, minha querida, E então, suas criações andam funcionando? Perguntou o Kennell. Estou com uma ideia, acho, para melhorar os programas, fala ela. A gente fala disso depois. Não tenho tempo agora, fala Kennell. E ela continua, eu queria utilizar os exploradores, fala ela. E ele, você está louca? Val, eu te proíbo, eu te proíbo de usar os exploradores. que é uma ideia de virico, né? Enfim, mas vamos ver o que ela desenvolve nisso. Aí o pai dela continua, nem sonhe com isso. E ela fala, mas o sonho é o meu trabalho, papai. E aí ele vai embora e der um outro lugar, né? Prezados membros, fala Kennell, entrando num outro vagão. Prezados membros da Assembleia, que a santa locomotiva nos proteja. E eles estão no culto aqui. Eis aqui as novidades antes que Ethan Overmars as espalhe para todo o trem. Lembrando que Ethan é o repórter que comunica geral. A temperatura externa é de 90 graus negativos. A produção agrícola e alimentar está em baixa. Ele está mentindo aqui. Enfim, me diga, Sargento, fala Val, enquanto converso com Sargento. Se eu quisesse encontrar um explorador, o que a gente teria que fazer? E continua a narrativa, acho que do menino de 12 anos, né? Que agora é mais adulto. Agora tem 28. Eu nunca me esqueci do que aconteceu naquele dia. Muito se falou a respeito. E depois, os exercícios de frenagem se multiplicaram. E o medo só foi crescendo ano após ano. Então, ele está falando do passado ainda, do que aconteceu naquele dia do passado. Muitos falaram a respeito e depois, os exercícios de frenagem anos após ano foram aumentando. Enquanto ele crescia 12 anos, 15 anos na vida dele, né? Mas eu tinha a prova. Só não sabia a prova do quê. Ele está falando daquela pedra que ele ainda manteve depois de 15 anos. Ele pegou e ele virou, de fato, um explorador na idade de 28. E aí, um dos exploradores fala com ele o seguinte, viajando nos seus pensamentos, como sempre, Hugh. Você se lembra da primeira frenagem? Fala ele. E aí, tem o Ethan na TV. A boa nova do dia é que nada menos do que 16 de vocês ganharão uma viagem virtual. Fala o tal do Ethan aqui. Aí, continua o amigo dele, o explorador, falando, o primeiro cagaço da minha vida. E você me pergunta se eu ainda me lembro disso? Eu tinha 8 anos, fala o explorador. Aí, continua o Ethan. Um boletim de última hora acaba de chegar para mim. Enquanto isso, eles continuam conversando com os exploradores. Devemos proceder a um exercício de frenagem. Então, passa a palavra ao Monsenhor Dixen. E aí, um dos caras entra, um dos religiosos entra no vagão dos exploradores. Vamos, exploradores, vai ser a vez de vocês mostrarem serviço. E aí, o tal do Dixen fala no vídeo. Obrigado, Ethan. Então, vamos rezar todos juntos agora. Rezar para que esse exercício nunca se torne realidade. Ok? E aí, vai no vagão dos controladores do trem, dos controladores de radar, né? Para que o nosso trem nunca entre em rota de colisão com o expresso Perfura-neve. São dois expressos, agora é certeza. É o Perfura-neve, é o outro que a gente viu na história anterior, e esse aqui é o... Eu esqueci o nome. Quebra-gelo, né? Alguma coisa assim. Aí mostra os religiosos, os exploradores recebendo uma bênção e tal, e o tal do... do Dixen falando. Que Deus tem a pena das almas perdidas e seus habitantes. Eles ignoraram, ignoravam a nossa existência e nós acompanhamos e nós acompanhamos de longe quando eles agonizaram lentamente há mais de 15 anos. Eu estou falando das pessoas do Perfura-neve que morreram, né? Foi todo mundo que morreu lá. Então, que Deus tenha pena das almas perdidas e seus habitantes. Eles ignoraram a nossa existência e nós acompanhamos de longe quando eles agonizaram lentamente há 15 anos, mais de 15 anos. Pouco a pouco nós deixamos de captar até mesmo o menor sinal das ondas deles, os habitantes do Perfura-neve, né? Da outra locomotiva. E agora, vazio, o trem deles continua errante, como nós, pela superfície da terra. É tipo um fantasma, um navio fantasma, isso aqui no caso é um trem fantasma. Rezemos para que a santa locomotiva consiga frear a tempo e ela nos poupe do choque frontal com o expresso Perfura-neve. Com licença, fala a Val, mas eu não gosto de ficar nos corredores enquanto o trem freia, fala ela. Enquanto isso, um dos caras que está ouvindo aqui é ela no mesmo vagão. É uma honra para nós, pobres habitantes do meio, receber um nortista. A Val é nortista, a Val é nobre. Oremos, continua o cara na TV, Oremos para que os nossos operadores de radar detectem a presença deles a tempo. E a Val continua conversando com o cara no vagão. Me disseram que eu conseguiria encontrar um explorador por aqui. Ela é nortista, ela veio buscar o explorador dela que ela está afim de falar com ele. Aí, você está certa em bater nesta porta, assim como é certo que me chamam de metrônomo. E ela fala, comecei a sentir um cheiro esquisito de repente. E aí, ele aponta, aquele maluco ali se borrou todo de novo, de puro cagaço. E aponta para um cara que está em situação deprimente. Todos aqui têm jeito de ser bem malucos, na verdade, fala a Val. Aí, o cara que está conversando com ela, ninguém tira da cabeça deles essa história de perfura-neve. Ha, ha, ha. Você não acredita? Pergunta a Val. É, o cara que está conversando com ela fala o seguinte, esses babacas, é certo que a gente está numa nave espacial, assim como é certo que me chamam de metrônomo. Então, você acha mesmo que a gente corre o risco de dar de cara com uma porcaria de trem? Então, esse cara com quem ela está conversando é um dos fanáticos cosmonautas que acham que eles estão no espaço. Começou a contagem agressiva, fala um do, o Dixon, lá na, na TV. E aí ele continua falando, esse cosmonauta aqui, o adepto ao cosmonautismo, o crer nisso. Mas um dia eles vão entender, não tem neve lá fora, é só lavagem cerebral. E os exploradores, exploradores, fala ele, aí narra o menino de 12 anos. É bem confuso de ler esse negócio que eu sei que é difícil de entender o que eu estou falando, mas narrativa do cara de 12 anos. Quando a gente freia, eles pousam em asteroides, é óbvio. Não, na verdade, é narrativa do próprio cara louco, o cosmonauta. ele fala o seguinte, e os exploradores, quando a gente freia, eles pousam em asteroides. É óbvio. Se a gente chama a nossa nave que desbrava gelo, é por causa do frio, do vazio. Cosmos, né? Mas isso eles não podem dizer. As pessoas não conseguiriam suportar o vazio. Mas é isso, a gente está desacelerando. Fala o tal do cosmonauta aqui. Olha o que acredita nisso, né? Aí ele continua a conversa. Mas, mas já? Você tem certeza disso? Como você consegue sentir? Pergunta a Val. As pessoas me chamam de metrônomo. Estou te falando. Isso não vai durar muito tempo. Eu sinto isso. Simples assim. Tic-tac. Tic-tac. Aí ele continua narrando o metrônomo, né? Tic-tac. Eu diria que é uma parada de 10 minutos. Não mais que isso. Tic-tac. Exploradores, fiquem preparados, falam dos exploradores. Parada em 5 segundos. Aqui vão as instruções de vocês. Eles descem do trem. O trem está parado, literalmente. A equipe beta irá tentar chegar ao palácio de exposição situado a 10 minutos e meio a oeste. Caralho. Esse somos nós. Falam dos exploradores, né? Equipe alfa, né? 10 minutos. Mas o mesmo tanto para voltar, desse jeito, não sobra muito tempo no local. Economize seu fôlego. Ou você preferiria visitar o central igual a eles. Visitar o central igual a eles. Eles saem da locomotiva e começam a andar num lugar aqui cheio de neve, né? Você vai avançando lentamente. Se os meus pais não tivessem morrido no dia da primeira frenagem com a granada lá que lançaram neles, com certeza eu jamais teria me tornado explorador. 1. Revira bosta. Congelado. Ele falou isso mesmo. Revira bosta. Congelado. Usando os escombros do passado. E eu jamais teria tido acesso à cultura. Dispare arma se... Dispare arma. Se livre disso tudo. É, ele dispara uma arma aqui e se livrar de alguma coisa. Cuidado, cuidado. Começa a cair umas coisas de neve. nele e tal. Não entendi que se livra disso tudo. Livra do quê? Ele tem um canhão de plasma que ele disparou e destruiu uma coisa estranha que eu não entendi direito. E aí caiu umas talagmites nele, umas coisas estranhas. Aí ele levanta da neve assim todo tordoado, né? Explorador do mundo externo, né? Lembrando que eles estão parados na locomotiva, então eles não estão mais em movimento, né? Explorador 3. No desbrava gelo. Temos um problema. Vou ficar do lado de fora do museu. Vou tentar salvá-lo. Porque o cara foi aprisionado por uma camada de neve. Ele tá ali falando que vai ficar tentando salvar o cara que tá soterrado. Enquanto o outro vai em frente com a lanterninha explorando o museu que eles estão investigando aqui. E aí novamente a narrativa do cara de 28 anos, né? Que é o tal do Puig. arriscar sua vida por, sei lá, algo pra comer ou por medicamentos. Até que tudo bem. Mas para trazer lembranças que os nortistas ficam amontoando não sei onde. Ele tá viajando pra fora do trem por motivos fúteis, né? Pra pegar a troféu. E aí ele vai evadindo lá o museu e tal, e tal, e tal. O Explorador 5 está morto e a câmera do 2 pifou. Ou, então, ele a desligou. Falam dos os caras do radar, né? Na ponte. Aí ele entra no museu. Mas eu não sei qual o problema da câmera. E se vocês quiserem admirar essas merdas congeladas é só sair. Fala ele, né? Eu não sei qual o problema da câmera. Se quiser admirar essas merdas aqui vem cá e sai. vem explorar comigo. E aí ele continua a narrativa. Enfim, eu faço meu trabalho e pronto. Prefiro isso a colher limão. Essa é a agricultora. O Explorador 2 Por acaso você encontrou algo que se pareça com arquivos? Pergunta um dos homens do radar. Arquivos. Vocês estão brincando ou o quê? Ele continua andando dentro do museu. Diga a ele para trazer qualquer coisa. Falam dos religiosos aqui dentro da ponte. Ele não vai ter tempo de fazer isso fala o Kennel. É uma pena para a sua coleção Monsenhor fala um dos homens do radar. Explorador 2 Volte a entrada está liberada agora. Ele Impossível dizer há quanto tempo esse pobre coitado estava morto. Fala a ele sobre o Operador 2. Entendido. Estou voltando. Fala a ele. Ele vê um cara morto ali enterrado na neve. Eu acho que eles deram uma volta no trilho inteiro. É um trilho que é circular obviamente. E esse cara aqui é um explorador antigo. Esse museu é um ponto de parada constante. e eles vêm ali buscar algum tipo de informação pelo que eu entendi. E aí ele vem ali e tem um cara ali que está no seu túmulo um explorador morto há muito tempo e ele vai voltar. O explorador a entrada está liberada pode voltar agora. Ele volta. Entendido. Estou voltando. E ele fala na narrativa Eu tinha encontrado um brinco 15 anos antes. Aí agora eu me deparava com um cadáver um tanto inexplicável. Fala a ele na narrativa. É bem difícil A primeira parte do Perfora Neve era uma prosa muito mais quer dizer a primeira história uma prosa muito mais linear essa que é entrecortada enquanto tem a voz da narração do cara de 28 anos ali que é o Pug tem o Kennell que é o grande chefe como se fosse presidente tem os radares tem os é bem complicado de ler tá? Em voz alta eu falo e por isso está entrecortada a narrativa então desculpa aí pessoas está mais zoado a leitura mas ele continua narrando o tal do Pug né voltando pro trem né enquanto avança do museu de volta pro trem alguém estava dizendo bobagens para todo o trem e meus problemas iam começar de verdade no fim das contas talvez teria sido melhor se eu tivesse ido colher limões aí dentro da TV né a TV interna do trem e os caras da agricultura colhendo limões aqui mesmo fim do exercício de frenagem com vocês Ethan Overmars que é o repórter comunicador do Desbrava Neve Desbrava Gelo sei lá alguma coisa assim alguém estava dizendo bobagens para todo o trem e meus problemas iam começar de verdade está falando ele na narrativa ele está falando na narrativa do passado né o tal do Pug ele vai se lascar agora aí o cara que o tal do Ethan fala pela TV né cidadões do PFN nós lhe agradecemos pela paciência e persistência não se esqueçam de que muito em breve haverá um novo sorteio de viagens virtuais fiquem atentos enquanto isso uma mensagem do conselho trabalhem com cuidado nenhum gesto inútil nosso futuro depende de todos vocês e aí um general aqui dos exploradores o comando quer falar com você por causa dessa história de câmera isso deu um certo rebuliço eu não tenho nada pra falar pra eles fala o Pug né ele desligou a câmera dele não morreu mas desligou a câmera dele aí o general dele aponta o revólver pra ele e fala não acredito que eles pensem como você venha comigo apontando o revólver pra ele aí ele vai né obviamente ele vai falar com o general aqui você se fez notar mais uma vez Pug e ele fala a minha câmera cagou eles estão interessados em você o pessoal importante fala o general aí o Pug melhor pra eles eu também me acho interessante mesmo que eu tenha uma vida escrota aí o general não banque o espertinho eles vão colocar a responsabilidade pela morte do número 5 nas suas costas e o Pug responde Pug eles que façam isso pelo menos vai mudar um pouco a rotina tem umas coisas que eu gostaria que me explicassem não conte muito com isso vindo deles levem o rapaz fala o general não conte muito com isso vindo deles levem o rapaz aí um dos caras aqui de capacete estranho né um tipo de soldado comandante uma jovem nortista está pedindo autorização para atravessar o posto palhaçada é essa de novo fala o comandante ela diz ser filha de Kennel ela tem até documentos que provam isso fala o soldado senhorita não falam dos soldados comandante eu fala ela ela invadiu literalmente a cabine do comandante aqui aí o cara falou não entra senhorita aí o comandante eu fala ela falando pro comandante é um soldado na verdade não e aí o pug fala com ela com a val que é a filha do do Kennel e a val fala o seguinte olha só um explorador é justamente por isso que eu queria descer mais ao sul aí o explorador que é o tal do pug fala o seguinte você sim tem uma cabeça boa que sabe das coisas enquanto isso o general fala cala a boca pug vocês aí levem ele daqui ele é explorador mas ao mesmo tempo é um tipo de escravo né ele não tem liberdade nenhuma aí o general que fala com a indireção a val sinto muito mas este aqui está justamente subindo pro norte ele vai ser julgado acho e a val você acha interessante você vai me contar tudo isso coronel vai me contar tudo isso coronel é o coronel sou apenas comandante então é isso você é filha do nosso venerado conselheiro e aí muda a cena e mostra o o explorador o pug sendo levado coloca as algemas nele fala o soldado aonde você acha que ele vai sair falando os outros soldados vai brincando esses caras são super treinados parece até parece que até para suportar o frio é verdade isso fala o soldado e aí o pug responde é só você atirar na parede para ver na parede que vai ficar frio e aí você vê se eu sou super treinado ou não ele fica algema aqui algemado pelo soldado o comandante tinha razão você é um cabeça dura mesmo aí ele continua narrando o pug uma filhinha de papai eu trouxe o perfume dela comigo lá para onde eu estava indo isso não ia me servir de muita coisa só para me deixar nostálgico de um mundo que eu nunca conheci o perfume é o cheiro da menina da Val porque ela é um artista ele é um párea é um explorador meio que escravo e ele falou para onde eu estava indo isso não ia me servir de muita coisa só para me deixar nostálgico de um mundo que eu nunca conheci a nostalgia é do mundo do norte dos vagões mais a frente e aí o soldado fala eu bem que faria uma boquinha agora quando tu passa pelo vagão de restaurante aí um outro soldado aqui na verdade eu não sei se soldado ou se é o próprio pug falando já cansei de frango parece que mais para cima eles tem peixe fala um soldado mas papai fala Val eu quero encontrar esse homem por um telefone falando com o pai acho que é tipo um celular e aí o pai dela fala um explorador você já passou da idade desses caprichos Val e ela continua você não gostaria nem um pouco que eu revelasse a verdade sobre Ethan Overmars enquanto ainda estou aqui no sul aí o pai dela o Kenil minha querida o problema com esse tipo de verdade é que ninguém está pronto para acreditar nelas principalmente aí no sul bom não precisa me chantagear tudo bem e ela fala obrigado papai você é o mais adorável dos ditadores mas adorava dos ditadores ele é um ditador de fato é complicado né adorava dos ditadores foi pesado enfim então de todo modo aqui ela é uma menina mimada Val e ela quer desmantelar o reino do tal do Ethan revelar essa verdade sobre Ethan Overmars enquanto ainda estou aqui no sul não entendi por que isso mas vamos descobrir ainda enquanto isso o pai dela na cabine com várias mulheres nuas eu não sou o único no comando infelizmente fala o Keniel em uma cabine com o alto posto de comando um puteiro um puteiro organizado por eles ali aí mostra o Keniel em um outro momento e o Keniel fala está tudo preparado para o próximo lançamento e aí um dos conselheiros aqui o problema são os pilotos e aí o Keniel eu acho que você vai resolver esse problema senhor Brad eu não queria ser tão alarmista quanto aos operadores de radar mas o tempo urge bom senhor fala o Brad e aí um dos conselheiros sim a catástrofe pode se impor a qualquer momento desbrava gelo é o nome dele um trem que vai e volta engolido engolindo tudo a sua frente desbrava gelo é o nome dele com a morte sempre adiante mas ele nunca pede arrego este esse é o desbrava gelo é a narrativa do cenário então desbrava gelo é um segundo trem que é diferente do perfora neve que está no mesmo trailer e ele é um trem que deu certo por 15 anos a mais pelo menos do que o perfora neve que colapsou que foi a história anterior e sempre adiante nunca pede arrego é o desbrava gelo mas a catástrofe se aproxima a qualquer momento fala o conselheiro na fala anterior aí novamente o explorador que é o Pug quando a gente vai descansar pergunta aí o soldado você vai ter bastante tempo para dormir no buraco enquanto espera dê uma brecha para a sorte fala o soldado enquanto espera um dado buraco aqui e aí o soldado puta merda a gente chegou em cima da hora do sorteio aí tem uma galera que espera no sorteio do mundo holográfico que é um mundo onde eles ficam vendo imagens de tensão de expansão você jogou desta vez? pergunto com o soldado você pôs um número na roleta eu jogo o tempo todo fala o soldado meu velho e minha mulher adora isso sorte a sua a minha não você já ganhou? perguntou o soldado já uma vez e minha mulher também fizemos a viagem os dois juntos e como foi? pergunta o soldado aí mostra o holograma do oriente do oriente do velho oeste aqui com os nativos e tal aí o soldado fala não dá nem pra contar foi demais e eu ainda sonho um monte com isso e aí o explorador vai começar não um dos caras do sorteio vai começar e a mulher do sorteio fala boa noite amigos da viagem virtual vamos começar o sorteio quando a roleta parar de girar tem gente que fala que é tudo balela falam dos habitantes aqui e ela continua quando a roleta parar de girar os nomes dos felizes ganhadores aparecerão e eles terão uma hora para se apresentar valendo uma hora pra se dizer quem são pra ir pro mundo holográfico valendo a roleta começa a girar e aí galera tudo isso é balela porque nunca deve ter ganhado pensa que é mentira então pessoal tem mais 35 segundos eu vou pausar a gente volta e ler mais um pouquinho no desdobramento e só dar essa pausa aqui beber água também que eu tô mais cansado e já volto já é que não vale a pena avançar muito mais aqui então sabemos uma história nova com novos personagens novos conflitos e novos contextos né mas o mesmo mundo apocalíptico e um trem diferente outra realidade social e tal já volto então só começar aqui a segunda parte da aula pessoas a gente já continua lendo mais um pouco só não muito 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 só mais umas páginas umas 10 páginas uns 10 minutos talvez eu tava com o negócio que tava mas era o segmento vou fazer por aqui oito aula 33 isso aí agora eu coloco o desdobramento lá no fim desdobramento e começo a aula aqui horário mestre 4 e letivo e abro aqui a câmera aqui padrão microfone realtech estamos de volta aqui na parte do desdobramento pessoas só colar aqui o aviso de desdobramento na chat lembrando que eu tô forçando a leitura por mais alguns minutos pra poder terminar o livro né já estamos na metade do livro e vou ler mais umas 10 páginas um pouco mais um pouco menos uns 10 minutos talvez 10 minutos 10 páginas não sei vou pensar aqui tá só abrir aqui pra marcar a página a gente tá tinha parado na parte da roleta do sorteio do holograma né do sorteio do mundo de expansão e a moça aqui falou os nomes dos felizes ganhadores aparecerão e eles terão uma hora para se apresentar valendo e a roleta gira e saiu a lista dos ganhadores Nathanael Raven Claude Dube Quig Valles Solange Raffel Dennis Feather Ray sou eu? Dennis Feather sou eu fala um soldado que? você nasceu com o rabo virado pro sol fala o outro soldado que ele ganhou de novo né é o soldado fala vim reservar meu dia de viagem virtual vou ligar pra minha mulher e pago a próxima rodada pra ele também pergunta o soldado porque o o Pug venceu e o Pug é o cara que tá sendo escoltado é o explorador pra ele também pergunta né um dos soldados aí o Ethan fala no telão Ethan Avermar lhes dará o último boletim desta noite depois será hora de desligar até amanhã meus caros amigos e boa sorte botei som a galera aqui no salão de sorteio resolvi fazer uma viagem mais curta mas junto com a minha mulher aí um outro soldado fala eu nem corro risco de ganhar porque eu tô economizando aí o soldado que ganhou aqui pra comprar um compartimento pra você pergunta e ele fala é e você explorador não diz nada o explorador fala eu também ganhei e aí o soldado porque você não falou nada tá explorador acho que no quesito viagem a minha não vai ser virtual e sim definitiva você vai morrer né aí o soldado fala mas eles vão mas eles não vão te condenar a morte de jeito nenhum aí o explorador pug fala você nunca ouviu falar das missões suicidas missão do explorador pra morrer né morte por condenação externa aí o soldado isso é lenda aí o pug fala sim igual as crianças vocês nunca se perguntaram porque vocês não tem uns moleques aí o soldado fala agora tô entendendo porque eles querem te jogar no buraco você é um deprimente do caralho e o outro soldado fala fique calmo fique calmo aí o soldado que falou fique calmo continua você tem razão mas a gente não tem o direito de falar dessas coisas e além do mais onde é que a gente colocaria as crianças hein aí o soldado que gritou quando ele fala parece que eles vão colocar isso em jogo logo mais na roleta isso sim vai ser uma loteria e tanto o direito de ter um moleque acho que os moleques eles são tipo escravos né então eles tiram os filhos da galera e tal ou matam não sei não entendi atenção anoitecer em 10 minutos fala o microfone é começo começo da noite microfone duração programada de 7 horas e 30 minutos fim de nossas transmissões até amanhã que merda que merda fala o soldado nos resta dormir aqui deite ali explorador vou ficar de guarda primeiro e aí narrativa do explorador eu me perguntava se também era noite do lado de fora e aí novamente a galera do vagão aqui dos dos lunáticos né dos cosmonautas não sei direito burger você tem certeza de que isso vai funcionar e o burger confie em mim a força da explosão vai desviar a nave bem na direção do planeta prometido ele está tentando explodir o trem e jogar a rota do trem para um planeta que ele acha que existe e aí eles aqui falando desse cosmonautas aqui falando mas mesmo assim e se a gente perder muito o ar para o vazio eles vão explodir o trem de dentro e vai arrebentar com a lateral do trem eles querem planejam isso e vai perder ar né porque eles estão no vácuo e aí o cara será que vai perder ar por vácuo aí o Burgess fala nada pode atingir os escolhidos e você está comigo e você também Henriette fala para a Henriette é louco o burger é loucão e aí o colega dele aqui fala e se de repente a gente estivesse de verdade num trem e não numa nave aí o burger você duvida você não confia aí o colega dele fala não é isso burger não fique nervoso aí o burger continua isso é plástico eu roubei antes de ser mandado embora do arsenal e tão certo como me chamam de metrônomo minha bomba vai explodir quando eu mandar a quando eu mandar e do jeito que eu quiser agora a cerimônia aí ele está ali com os dinamites explosivo plástico brincando com isso ele fala a cerimônia essa nave que a gente chama de desbrava gelo eu vou rebatizar de perfura espaço malditos sejam os pastores a bordo dessa nave malditas sejam as mentiras dele ele brincando com o explosivo somente os escolhidos chegarão ao planeta prometido agora você faz parte dos escolhidos george que é o amigo dele george escolhido eu falo george ganhador da verdadeira viagem e o bergs exatamente mas agora preciso ficar sozinho com a henriette henriette é a mulher do bergs eles vão fazer sexo e ele com a henriette então minha gatinha fala o bergs como eu sempre digo para as mulheres serem escolhidas elas precisam mostrar o rabo e aí o planeta prometido narra o tal do bergs enquanto transa correm em a henriette e a narrativa da própria locomotiva da história geral fala o seguinte não existe mais dia nem noite o trem se apressa e as horas correm seja hoje o dia que os humanos verão o fim do seu será hoje o dia que os humanos verão o fim de seu desbrava gelo irá chegar o momento final do derradeiro choque frontal e aí um dos guardas o soldado junto com o pug vamos de peta na hora e aí na tv o tal do cara que fala na tv lá bom dia para começar bem o dia vejam esta reportagem sobre os nossos maravilhosos amigos os peixes é o soldado eu adoraria trabalhar nos aquários e o outro soldado tem razão pede menos que os vagões de reciclagem aí o outro soldado fala é o seu último dia de liberdade explorador não vai fazer cagada hein e o explorador não tenho nada contra vocês caras e o outro soldado bom vamos despachando eu tô com fome fala ele é ele chegando o Keniel agora tá num quadro com o Keniel e o Keniel conversando com a filha dele mas por que justamente esse sujeito pergunto o Keniel e a filha Val não sei ele é especial você sabe onde ele está e o Keniel vá brincar com as suas máquinas vou ver o que eu posso fazer e o um dos soldados que tá levando o Keniel pra frente pelos vagões gelo do caralho como isso fede e aí o explorador mijo e merda reciclados pra alimentar os frangos e a gente come esses frangos perdi a fome fala o outro soldado porra fala o Pug esta estação ainda está longe e aí narra primeiro ainda tem o albergue alguns vagões de habitação uma série de vagões agrícolas e depois a estação o trenzinho depois a estação o trenzinho e por último o xilindró são os vagões vários vagões temáticos aí o soldado fala pra um dos guardas de vagão um dos guardas de vagão fala na verdade está tudo em ordem boa volta rapazes ele é um tipo de um alfândega né pré-alfândega por assim dizer e está tudo em ordem boa volta rapazes e aí o soldado só se for pra você eu ganhei uma viagem virtual ou seja ele vai ficar ali pra viagem virtual e o outro da alfândega ei coloque de volta as algemas é melhor a gente falar a ele mas o explorador está ali sem algemas né e e um dos soldados né dos da alfândega vai seu punheteiro dá aqui essas patas você vai gostar da sua pulseira nova e aí ele pega as algemas e vai prender o cara da alfândega prender o explorador atenção fala no rádio atenção irá acontecer um novo exercício de frenagem imprevisto aguardem aguentem firme me dê as suas mãos fala o alfandegário e aí quando o explorador fala beleza na tua fuça é dar um socão no alfandegário e ele pega a arma do alfandegário do coldre dele e dá um tiro na cabeça do outro alfandegário e matou os dois matou um matou o alfandegário que ele socou e matou o outro também que estava ali prendendo a mão dele no chilindró lembrando que eles estão em um exercício de frenagem imprevisto e lembrando que o tal do pug pensa que ele vai ser lançado para uma missão suicida e é provavelmente que vai acontecer então temos aqui uma cena de tensão onde ele roubou um revólver e já não está mais com os soldados agora com os alfandegários que ele matou e está bem interessante aqui bem interessante eu li mais poucas páginas para vocês cerca de 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 vou ler mais 8, 9 vou ler mais 2 páginas só e a gente para na próxima para não deixar vocês no suspense vou parar na página 152 estou na 150 agora a gente continua na próxima porque não tem como parar no meio tem que parar no meio não tem como não parar no meio mas só mais lendo aqui o que o pug está fazendo atenção atenção fala na rádio enquanto o pug dá um tiro na cabeça do outro alfandegário em posição de choque frontal repito favor colocar-se em posição de choque frontal alerta máximo fala o Ethan e o trem começa a frear que exercício é esse braid fala o Kenil e o braid na ponta da locomotiva é uma ideia que eu tive senhor os operadores de radar acreditam ter identificado alguma coisa por isso aproveitei para soltar um alarme falso e aí o Kenil eu quase caí nessa parabéns excelente iniciativa e um dos conselheiros o explorador escapou ele está armado matou dois guardas aí o Kenil isso iria acontecer um dia mas francamente aonde você acha que ele vai pergunto o Kenil falando do explorador né porque o explorador é um escravo então se rebelou ele é mandado para fora para morrer ele é tipo assim é um cara que vai coletar objetos inúteis para a elite dentro do trem para o governo dentro do trem é tipo assim ridículo enfim aí narrativa narrativa do próprio Pug voltar rumo ao norte fazer esses caras cuspir suas mentiras mas por quê? o que isso poderia mudar? pergunta-se ele teria preciso conseguir chegar a algo chegar a algo como uma porta que não estivesse nem aberta nem fechada e aqui qualquer expectativa de futuro estava fechada ele encontra três pessoas enquanto avança que são exatamente os cosmonautas oremos 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 todos nós principalmente quando o destino nos pega desprevenidos vocês todos vocês me escutem fala ele para um povo lá embaixo o dia da verdade está próximo isso não é um exercício de frenagem vocês não estão em um trem e a Henriette isso é isso é verdade é uma espaçonave uma nave espacial ou são o escolhido que é o tal do o nome dele o lunático o cosmonauta aqui e aí na página seguinte que é a página 152 a gente lê da próxima vez tá da próxima vez porque já foi 10 minutos de leitura na verdade 15 já avancei um pouco mas já deu agora planta de dúvidas desdobramento de verdade e tal tá então capítulo difícil de ler está mais no presente agora com a história do pug então está um pouco mais tranquilo mas ainda é um capítulo bem complicado e perdão pela pela leitura truncada tá então vou aqui cortar a gravação e despedir de vocês que aguentaram só uma hora de leitura grato mesmo até a próxima a gente continua na semana depois do feriado e é isso até mais pessoal aí que ouviu que você é que ouviu e a gente volta depois falou pessoas que ouviu